Música Olá, webespectadores da TV Itajibá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui para estrear a nova temporada do programa Empresa na TV. Esse programa que é direcionado para você empresário que quer passar para o seu público-alvo e para os nossos webespectadores um pouco da história da sua empresa e das principais novidades que vocês vão estar oferecendo aqui para nós. Hoje nós estamos aqui com o Vavá Manfredini. Oi, Vavá. Bom dia a todos. Ele que é o proprietário da Amigo Smart, que é parceríssima aqui da TV Itajibá. Dalvan, fala um pouquinho para a gente da Amigo Smart. Amigo Smart. Há quanto tempo que vocês já estão no mercado? Como que é? Então, a Amigo Smart começou em 2012, só que na época o nome não era Amigo Smart, era um outro nome, que também era uma sociedade. A gente começou no mercado de manutenção de impressoras em 2013, 2014. Aí passamos a mexer com computador e smartphones. E nessa época que a gente começou era bem difícil, porque não tinha tanta informação como tem hoje, não tinha tantos recursos de fornecedores que hoje tem. E a gente sempre procurou, tipo assim, tentar baratear o custo para o cliente, tentar baratear o custo para o cliente e trazer coisas que às vezes ficariam muito caras, trazer reparos e recuperação para essas coisas. Pois, um exemplo, uma tela quebrada que desde 2014 a gente vem estudando, hoje já não é mais novidade. Mas uma recuperação de praca, quando a praca do aparelho para de funcionar, geralmente em muitos lugares você coloca para a pessoa estar comprando uma praca nova que o custo ficaria muito elevado e com o custo muito elevado, muito elevado, o que acontece? A gente acabava de existir, então a gente pegava, começou a estudar para poder estar recuperando também essas placas que estavam com defeito. E a gente sempre conseguiu, graças a Deus, ter um preço bem acessível para os consumidores, que fez a gente estar no mercado até hoje. Porque nesse meio tempo a gente viu muita empresa do mesmo ramo nascer e ao mesmo tempo muitos também fecharem as portas. Sim, sim. Ainda mais agora depois da pandemia. Que vários conhecidos meus que trabalhavam nessa área acabou fechando as assistências por conta que não procuraram inovar e... Não procuraram inovar, não procuraram estudar para ter uma camada maior de serviços e, infelizmente, acabou que a demanda que eles tinham foi baixando, baixando, até que ficou inviável a permanência aberta. Certo. E a questão também dessas manutenções, né? Vocês começaram trabalhando com manutenção de impressora, até chegar hoje nos smartphones. E televisões também, né? Parece que vocês fazem alguns reparos em televisões. Então, antes da pandemia a gente estava também com manutenção de TV. Depois da pandemia ficou muito complicado estar conseguindo peças para televisores. A gente faz ainda uma coisinha ou outra de manutenção em televisão, porém, como as peças encareceram demais tanto o transporte por conta dos altos impostos com relação à gasolina, encareceu muito. Os fornecedores, uma boa parte, a pandemia acabou fazendo eles fecharem as portas, então ficou com um pouco de deficiência de peça para TV. E também, tipo assim, TV, os fornecedores não investem muito, porque, por exemplo, hoje, estatisticamente, basicamente, cada pessoa tem de dois a três aparelhos celulares, colocado uma estatística do Brasil, então já a televisão não, às vezes só tem uma para uma família inteira, de cinco pessoas, três pessoas. Então, não é um mercado muito interessante para quem fornece peças e está investindo. Ah, sim. Então, o que acontece? A demanda acaba sendo pouca. Acaba sendo pouca. Também é um equipamento que fica parado. O equipamento que fica parado é um equipamento que dificilmente dá defeito. Vai dar defeito, sim, se uma criança pode jogar uma bolinha na tela, mas uma das coisas que, no caso, é um dos principais serviços, só que hoje eu já não faço, porque a logística para trazer essa peça para cá está saindo muito caro, ou seja, sai 70% ou 80% de um televisor novo. Nossa. Então, se você for levar em consideração este valor e o valor daquele equipamento usado, não compensa. Verdade. Não compensa. Então, coisas que a gente ainda faz, troca de barramento de LED, se a televisão parou de funcionar, tiver algum problema na placa, algum problema na fonte, a fonte a gente pega e consegue fazer o conserto e até mesmo peças, mas troca de tela a gente já não faz mais hoje. Certo, certo. Então, o principal foco hoje são os smartphones. E, no caso, além dessa manutenção, quem chega lá na loja, na Amiga Smart, que fica ali no edifício Dona Helena, no segundo andar, a sala? Isso, 203. 203. Vocês vão poder conferir também que, além da manutenção em si, você oferece alguns acessórios. É a intenção de vocês focar bastante nos acessórios agora no ano de 2022? Não. Como que é? Na realidade, o foco nosso, a gente tem acessórios bem básicos mesmo, que é aquilo que a pessoa precisa quando ela faz a manutenção, que seria o quê? Uma película de vidro, a capinha e também os cabos, os carregadores. Mas o nosso foco principal e o objetivo do próximo ano agora, de 2022, é mesmo focar mais pesado ainda na parte de manutenção de aparelhos. De manutenção de aparelhos. Tanto que a Amigo Smart agora está oferecendo para os nossos clientes a reconstrução de tela, que é uma coisa bem bacana, porque isso daqui cai demais o custo. O custo de uma manutenção do smartphone, possibilitando assim que todos que tenham o aparelho com a tela quebrada tenham condições de estar efetuando o reparo do seu aparelho. Certo. Ô Dalvan, então essa novidade aí que está aí na Amigo Smart, explica para a gente. Eu vou pegar aqui esse celular aqui. Aí no caso, por exemplo, assim, ah, o meu celular estava com película, só que ele caiu de quina. Aí quebrou a tela. Aí tem que trocar toda a tela? Como é que funciona isso? Então, o que acontece? O aparelho, quando ele quebra a tela, porém, ele continua dando imagem, continua funcionando o touch perfeitamente, sem nenhuma falha, é possível fazer apenas a reconstrução dessa tela. Lógico que o seu celular quebrou a tela e continuou funcionando, tem alguns fatores também que podem impedir a reconstrução dessa tela. Um exemplo, tela paralela. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Mas tela paralela, por exemplo. Uma paralela, dependendo da paralela que for, se ela não seguir os padrões da original, não é possível fazer a reconstrução desse vidro. Ah, sim. Então, por isso que, para quem me acompanha no Instagram, sempre que eu posto lá, eu falo reconstrução de telas originais ou telas que seguem padrões das telas originais. Sim. Porque o que acontece? Hoje, eu trouxe aqui um iPhone, uma tela paralela. Ah, sim. Uma tela paralela. Certo. Eu até já tinha feito o procedimento de remoção, de remoção apenas do vidro dele, para estar mostrando para vocês. Certo. Aqui é uma tela de um iPhone 6S, uma tela paralela. Aqui, no caso, a lente foi descolada. Porém, o que acontece com essa tela? Por que que essa tela, apesar dela estar funcionando, o touch está dando a imagem perfeitamente? Uhum. O que que impossibilita a reconstrução dessa peça? Uhum. Porque o touch, ele fica aqui no vidro. Ele fica no vidro, é uma peça no vidro. E o estilo de solda desse touch, não é possível a gente estar removendo com a nossa citação de solda e estar ressoldando o novo. Certo. Então, as telas originais, por exemplo, de iPhone 6S, já não vêm com essa tecnologia. Hoje, infelizmente, eu não tenho nenhuma para mostrar para vocês. Certo. Mas o touch ficaria aqui no LCD e não aqui no vidro. Ah, sim. Qual que é o tempo, né, que a pessoa economiza, assim, só trocando o vidro e não a tela no geral? Então, na realidade, o procedimento de troca de vidro com relação a tempo, ele é um pouco mais demorado que a troca da tela normal. Ah, sim. Porque, um exemplo, quando a gente vai trocar uma peça completa, deixa eu ver se eu trouxe aqui uma. Uhum. Eu só trouxe peças danificadas. Certo. Mas quando a gente vai trocar uma peça completa, ou seja, retirar essa peça completa e colocar uma nova no lugar, a gente leva em torno de uma hora, uma hora e meia, duas horas no máximo, tendo a peça em estoque. Certo. Os modelos mais comuns de aparelhos, marcas como Samsung, Motorola, LG, ASUS, ASUS, pelo menos 70% dos aparelhos temos peça lá, pronta entrega. Certo. Então, o que acontece? Esses aparelhos são mais populares, temos a peça pronta entrega. Certo. Então, é de uma hora e meia, duas horas. Certo. Outros aparelhos, se não temos a peça pronta entrega, conseguimos no dia seguinte, ou em até cinco dias. Essas peças. Mas são aparelhos que são novos no mercado, ou marcas desconhecidas, como Multilaser, sempre Toshiba, Blue, Aoi, alguns lançamentos da Xiaomi. E teve um que foi conseguir peça depois de quatro meses, porque não tinha peça no Brasil, teve que importar a peça para poder entregar para o cliente. mesmo assim, uma das vezes que a gente importou, a peça veio com defeito. Nossa. Veio com defeito. Mas é aquilo, o aparelho, quando ele lança, quando ele lança, ele tem, tipo assim, um espaço de tempo de um a três meses para ter disponibilidade de peça para ele no mercado. Olha só. Que nem, por exemplo, essa semana mesmo, chegou uma cliente lá com G60S. Não tinha peça no mercado, mas provavelmente agora, nos próximos dias, já deve estar tendo. Certo. Certo. E, Andavan, qual aproximadamente a economia que é feita? Por exemplo, no caso, assim, tendo todo o kit ali da tela completo, é rápido. Você tem um estoque, você estava explicando aqui para a gente, do que somente trocar o vidro. Ah, certo. Então, acabei falando do tempo da tela completa, mas não falei do tempo da troca apenas do vidro. Sim. O vidro hoje, ele leva em torno de cinco horas para estar sendo feito o procedimento. às vezes, o procedimento eu consigo até fazer um pouco mais rápido em duas horas e meia, três horas. Porém, a gente dá um tempo de cinco horas porque, como é um procedimento em que para recolocar a lente nova, que no caso, vou pegar aqui a lente nova e uma tela, esse aqui, por exemplo, para um J6. Essa peça vai ser reconstruída hoje, no caso essa, vai ser reconstruída hoje na loja e vamos substituir apenas a lente. Então, a peça vai ficar basicamente nova. Então, o que acontece? O procedimento em si leva em torno de umas duas horas. Porém, às vezes, fica alguma bolha que não consegue ser e o procedimento precisa ser refeito. Aí, nessa, a gente pede cinco horas porque cinco horas é um tempo que a gente consegue estar refazendo o trabalho caso necessário. Sim, sim. Mostra de novo essa lente. Essa lente ela é muito parecida com aquelas películas de 3D? É, confunde bastante. Então, qual que é a principal diferença? Uma pergunta que surgiu agora, uma dúvida que surgiu. Qual que é a principal diferença? É a resistência? Como que é? Então, na realidade, essa lente aqui é a lente própria do aparelho, é o que vai deixar ele com a tela nesse formato. Certo. Sem essa lente, ela ficaria assim, aparecendo aqui o circuito, aparecendo o circuito, essa parte, e essa parte de cima do aparelho, ela é muito frágil. Porque o que acontece? Aqui onde está soldado esse frex, então, o que acontece? Se quebrar alguma partezinha daqui de cima e é bem fininho o vidro, o vidro soldado. se quebrar alguma partezinha aqui, já pode funcionar totalmente a tela. Então, por isso que existe a lente de vidro que coloca por cima para justamente proteger essa peça. Certo. Hoje no mercado, além das películas, 3D, 5D, 8D, algumas empresas que oferecem acessórios para smartphones, elas oferecem também aquela película traseira, que aí no caso é o mesmo material da película frontal, só que para a traseira. Isso daí ajuda a prevenir. É mais a questão de estética ou a questão também operacional, assim, do celular? Não, a película traseira do celular vai proteger ele contra arranhões, pequenos impactos, que eu sempre falo para os clientes, não adianta você comprar uma capinha anti-impacto e o celular cair de 2 metros de altura. Os celulares de hoje, por conta deles estarem cada vez com uma tecnologia um pouco melhor, eles ficam cada vez mais pesados. Sim. e aí tem aquela questão, cada vez eles estão mais finos e maiores e mais pesados, porque precisa ter componente eletrônico, precisa ter uma bateria melhor. Sim. Então, o que acontece? Não adianta uma capinha anti-impacto, por exemplo, se ele cair de 2 metros de altura, que vai, corre o risco de ter danos na tela ou danos em alguma parte interna do aparelho. Uhum. Porém, a capinha anti-impacto, sim, ela protege. Ela protege contra a pequenos tombos e, lógico, se tiver com uma tela com qualidade, vai proteger também a tela. E a película seria mais para não arranhar, para não dar marca na marca de capinha. Mais estética. Mais estética. E, agora, voltando a falar do nosso assunto principal, que é essa troca do vidro, né? É mais econômico do que se trocar a tela completa? Como que é? Então, hoje, a economia, o cliente, ele economiza no mínimo 40% do valor de uma tela original nova. Original nova. Aí, já vem a primeira vantagem, que é a economia que é feita. Eu vou citar o exemplo de um aparelho, um exemplo, um J8 hoje. Na Mixmart, a tela original, cobramos R$400,00 para estar fazendo a troca. E a paralela, em céu, daqui a pouco vou explicar para vocês a diferença, R$250,00. e a paralela comum, R$180,00 quando tem, porque está um pouco difícil hoje achar essa paralela comum no mercado. Certo. Já a troca de vidro, sairia R$230,00. R$230,00. Então, é uma economia no mínimo, aí, uns 40%. Sim. Só que tem aparelhos que a tela custa mais caro, um exemplo, um iPhone 11, um iPhone 11, um 11 Pro Max. A tela dele, por exemplo, hoje, está em média de, original, na média de uns R$2.000,00, para mais. Eu ainda não comprei tela original para esse aparelho. Certo. Mas a troca de vidro, por exemplo, ela está saindo a R$750,00. Ou seja, a economia ultrapassa os 50%. Sim. Os 50%. E a segunda vantagem é que você vai manter a peça genuína no aparelho. A Apple, por exemplo, é bem chata. É bem chata com questão de componentes. Ela gosta de manter a exclusividade total por ela. Não é a mesma coisa com o Android. Um exemplo, qualquer iPhone do 5S até o 8, por exemplo, ele tem a digital naquele botão redondo que todos conhecem, que é o Touch ID. Então, o que acontece? Essa peça, ela tem uma criptografia, ela tem um código que é acoplado ao processador do aparelho, que se essa peça for trocada, não funciona nem ferrando o Touch ID. E do iPhone 7 ao iPhone 8 Plus, essa peça já é totalmente digital. Ela já não tem mais aquele clique. O clique é digital, então o sensor, ou seja, perdeu essa peça original, ela não funciona nem o clique e não funciona nem o Touch ID. Já do 6S para baixo, ainda funcionava o clique. Ah, sim. E no Android, né, essa biometria, esse leitor de biometria em si, ele tem alguma tecnologia? Android é a mãe com relação à peça. Você que estragou o sensor de biometria pode colocar outro que vai funcionar. Por enquanto, pelo menos, eu desconheço alguma fabricante que tenha acoplado isso aos seus aparelhos. Tanto que isso também encarece demais o custo do aparelho, ele leva o custo do aparelho. por isso que hoje os iPhones hoje é basicamente um preço de uma moto boa, popular. Sim. E só mais uma questão também, aí do X em diante, do iPhone X em diante, a gente tem o conhecido Face ID. Antes era possível a gente substituir câmera frontal como câmera frontal, isso também melhorou bastante o iPhone X porque agora do X em diante, e quando troca a tela não precisa mais mexer na câmera frontal. porque muitos problemas que chegavam na empresa era que câmera frontal parava de funcionar depois que a tela trocava, parava de funcionar o áudio, porque a pessoa às vezes não tinha a habilidade o suficiente ou por algum descuido ou alguma distração rompisse e freque-se. Sim. Então agora a Apple melhorou isso porque agora a câmera frontal do iPhone X em diante fica já no aparelho, ou seja, não fica mais na tela, porém, ela dificultou uma questão. Hoje, no iPhone X em diante temos o Fold Illuminator que nada mais é que o sensor à proximidade. É aquela peça que quando você recebe uma chamada você coloca no ouvido e a tela apaga para evitar acidentes. Então o que acontece? Antes do iPhone do iPhone 8 para baixo era possível trocar essa peça. Já do X em diante agora já não é. Porque essa peça também é criptografada. Ah, sim. Então, são vantagens e desvantagens, a tecnologia vai se aprimorando para melhor conforto e segurança das pessoas. Porque a gente percebe que por mais que tenha essa questão da fragilidade do tamanho dos aparelhos ou peso igual você estava explicando, sempre está procurando atender melhor nós, os clientes. Agora, uma pergunta assim. No caso, eu deixei meu telefone cair, certo? Aí o meu telefone ele tem aqui a película, tudo certinho. aí eu percebo que começa a dar um certo defeito no touch. Eu removo a película, né? E volta a funcionar normalmente. O problema, de fato, estava somente na película ou há possibilidade de ser problema no celular? Isso aí é um problema muito comum. acontece. A película é uma superfície prana de vidro, né? Então qualquer dano nela vai alterar a funcionalidade. Tem clientes que ficam com película quebrada durante um bom tempo e começam a cronar de tela travando e a película, por quê? É a mesma coisa do touch do aparelho. Aqui eu só tocou apenas com o vidro, sem o touch, mas é a mesma coisa. Sim. Ele tá prano, então se eu tocar aqui vai ter um toque preciso. Sim. Agora se por acaso ele tiver já uma deformidade aqui e eu tocar em algum lugar, esse aqui já pode não ter a mesma precisão. Então a película quebra é necessário fazer a troca. Sim. Tanto a troca da película e a limpeza também da tela, porque o que acontece? Às vezes a pessoa tira a película e não faz a limpeza da tela. E o que acontece nessa situação? A película ela é autocolante, mas não é ela tem tipo um produto atrás e às vezes fica resíduo desse produto e também impede bom funcionamento do touch. Então se removeu a película faz a limpeza da tela. Ah, sim. E no caso, por conta desses resíduos que tem da película, o ideal seria realmente a gente ter de fato no celular ali a película ou o mais ideal seria a gente utilizar sem a película por conta desses resíduos e ir fazendo a limpeza periódica da tela em si. Então, na realidade o celular em si quando ele foi desenvolvido não existia película. Não existia película. A película depois outras empresas virou oportunidade de vender um acessório que iria proteger e começou a vender as películas tanto que antigamente as películas eram aquelas de prática que a gente conseguia achar que era só para proteger contra arranhados. Hoje já temos várias tecnologias de película. Tem a de vidro comum que é a de vidro comum a de gel a de hidrogel tem a 6D que é muito conhecida hoje do pessoal que cobra tela por completo por completo. porém é aquilo quando ele foi fabricado o fabricante não pensou em fabricar película também. Ele começou a ser então tipo ele foi projetado para usar sem película. Ah sim. Sem película. A película a gente coloca por proteção o que também é recomendado colocar por proteção porque é um aparelho que está basicamente 24 horas com muitas pessoas aí então está propício a acidentes. Ah sim. Entendi. E quais condições que o meu celular ele deve estar ou ele pode estar para poder fazer só a troca do vidro? Então ele pode estar totalmente com a lente quebrada que no caso desse aqui por exemplo está totalmente quebrado porém ele tem que estar com a imagem perfeita e com o touch funcionando. Ele não pode ter toque fantasma não pode ter pontos falhando e não pode estar com pontos travando tipo funciona uma hora ou outra com exceção de aparelhos que já vem com o touch um exemplo aqui eu tenho um Moto G5S esse aqui é um vidro novo essa peça por exemplo aqui ela já vem com o touch então acontece se o seu equipamento a peça ela já vem com o touch ele só precisa estar apenas com a imagem perfeita essa peça essa peça vai ser uma peça que vai ser reconstruída ela está com o touch falhando porém a imagem está perfeita ela não tem nenhum quebrado além da película lógico mas ela funciona perfeitamente daqui para baixo daqui para cima não funciona só que como ela vem com o touch então eu posso recuperar essa peça já por exemplo um Samsung Galaxy J6 aliás toda a linha da Samsung pelo menos eu que eu lembre agora todas elas vem com o touch no LCD essa aqui é uma tela de Motorola Moto Z essa daqui é uma peça que já não dá mais para recuperar porque o touch dela parou de funcionar mas para vocês verem que interessante esse aqui é o frex do touch e ele é encaixado aqui no LCD e ele usa apenas um vidro igual a esse então no caso essa peça aqui é uma peça que basicamente não dá mais para reaproveitar por mais que ela esteja com a imagem perfeita você já explicou mas eu gostaria que você desse mais ênfase nessa diferença de tela original paralela então hoje no mercado é um aparelho por exemplo que usa tela tela de AMOLED super AMOLED que são telas de broco únicos que não são telas desmontáveis porque hoje no mercado temos duas tecnologias similares AMOLED que são que aí que vem as telas de AMOLED super AMOLED tanto que essa tecnologia de tela AMOLED ela proporcionou a digital na tela e uma dúvida muito interessante das pessoas como que é possível aqui por exemplo eu estou com uma tela de um A51 ela vai ser recuperada também ela vai ser recuperada aí as pessoas perguntam como que é possível como que é possível eu colocar o dedo aqui na tela e desbloquear é o vidro que tem um sensor a tela que consegue detectar perfeitamente aí que vem a importância da tela de AMOLED isso aqui lógico é uma tela de super AMOLED uma tela de super AMOLED o que acontece como a tecnologia vai evoluindo essa tela de super AMOLED ela é basicamente transparente a gente não consegue ver a transparência dela porque tem essa fita de cópia aqui atrás que é utilizada para dissipar o calor na ajuda da dissipação do calor sim então a gente não consegue ver mas por exemplo aqui se vocês notarem tem um buraquinho redondo e se colocar esse buraquinho e se olhar por esse buraquinho aqui você consegue ver o outro lado sim sim e aí que vem a cereja do bolo bem no local que fica esse buraquinho bem no local que fica esse buraquinho tem um canhão a laser olha então acontece o laser ele consegue ele consegue esse sensor ele consegue enviar o sinal por entre a tela e consegue fazer a leitura digital certo mas assim mais assim falando assim da leitura da digital ela é mais segura na tela ou igual esse celular aqui da Xiaomi que é aqui na parte traseira na realidade não tem diferença a leitura da digital ela vai ser ambos os sensores são super confiáveis o único problema que agora que vem aquela pergunta de diferenças da original e da da paralela então hoje uma tela aparelhos que utilizam tecnologia AMOLED super AMOLED enfim aparelhos que utilizam essa tecnologia eles são aparelhos que não aceitam que se você colocar uma tela paralela paralela eles perdem essa função detalhe só vai perder a função de tal caso de tal seja na tela então aí temos mais uma vantagem da troca do vidro do vidro porque acontece hoje tem as telas de AMOLED vendidas no mercado só que tela de AMOLED não é super AMOLED ou seja apesar de ela ser transparente aqui ela não é transparente o suficiente para realizar a leitura então por mais que você compre uma tela está escrito lá no anúncio tela original tela original de AMOLED para o seu aparelho que vai funcionar digital não tem que ser a original original mesmo para poder estar funcionando porque no mercado hoje temos as famosas original nacional que é uma tela de excelente qualidade é a original chinesa a original chinesa e a nacional são telas originais pode ser considerada porque ela segue o padrão ela segue o padrão ela segue o padrão da tela original tanto circuito como espessura tecnologia similar similar só que acontece é o seguinte eles precisam baratear o custo então acontece para baratear o custo ao invés de colocar uma super AMOLED eu não quero uma AMOLED e aí é o problema você vai ter a tela com a qualidade de cor qualidade de brilho com todas as funções funcionando menos a digital e aí tem também para baratear mais o mercado ainda as telas paralelas que aí são que para aparelhos que usam telas de AMOLED eu tenho no mínimo tipo quatro tipos de peças tem a original genuína mesmo que é aquela que vem da fabricante tem a original que no caso entraria no quadro dessa original nacional e original chinesa que são peças de primeira linha porém ela segue pelo menos 90% do padrão da peça original genuína temos a original em céu e temos a paralela desculpa eu falei errado temos a paralela em céu não a original em céu apesar que a gente pode falar também que tem o original em céu porque tem umas em céu tem umas em céu aí que o pessoal está pegando a paralela só substituindo a parte de trás e vendendo como em céu mas é paralela e depois temos a paralela mesmo e nos cursos que eu dou na loja eu até falo até falo pessoal às vezes você compra paralela ou você compra lela porque a lela o encaixe dela é horrível então aí o que aí vem a questão qual é a principal diferença a tecnologia amoled é uma tecnologia cara é uma tecnologia cara então tipo é por isso que um tempo atrás eu falei que um J8 por exemplo a original eu cobro 400 reais lá na loja e a em céu a em céu eu cobro eu cobro 250 então mas qual que é a diferença uma tela esse aqui é o J6 uma tela similar ó essa aqui é uma tela original ela não desmonta é ela é uma tela que é um broco único sim não desmontável é como se fosse a grosso modo falando é um broco de vidro completo então não tem como desmontar isso daqui sem quebrar já a paralela em céu é uma tela TFT então já é uma tela TFT alguns conhecem como tela IPS é o que acontece é uma tela que se desmonta tipo aqui ela tem um aqui ela tem um barramento de LED aqui em cima que transmite isso daqui é utilizado para refletor olha como refletor é como se fosse um espelhinho basicamente para poder e aqui opa estou voando aqui segura então e aqui temos o acrílico que esse acrílico aqui ele é transparente tá esse acrílico aqui ele pega essa luz aqui desse LED e transmite para toda a tela por isso que a tela de AMOLED tem uma qualidade de brilho uma qualidade de brilho muito superior às telas de TFT ah sim porque a tela de TFT ela depende desse barramento de LED para estar para estar funcionando então voltando aqui aparelhos que utilizam tela de AMOLED a paralela em céu seria uma tela TFT mas o que diferencia essa tela TFT essa tela TFT da tela de que diferencia essa tela TFT em céu da paralela a tela em céu e a paralela são ambas telas a mesma tecnologia TFT TFT IPS ou sei lá como vocês conhecem por aí é a mesma tecnologia o que diferencia é o que a espessura do vidro da em céu é um pouquinho mais nossa não chega a ser comparado a tecnologia do vidro da original certo porque a tela original genuína genuína alguns aparelhos vem com Gorilla Glass 3, 4 então são telas super resistentes super resistentes então o que acontece a tela a tela paralela em céu é uma tela que ela vem com o vidro um pouco mais grosso que a paralela e ela vem com essa parte aqui com a espessura menor com a espessura menor então o que acontece eles conseguiram deixar uma espessura menor isso aqui chegando quase igual a espessura do original o que acontece que não deixa chegar na espessura do original esse aqui é um broco único esse aqui já precisa de várias camadas pra poder transmitir a luz ah sim então mas mesmo assim o que acontece a espessura que sendo menor o encaixe fica melhor eu já peguei modelos de tela em céu aí também vem aquela questão que eu falei pra vocês sim que a gente pode falar assim em céu original mas não original não tela original mas sim em céu original a em céu mesmo original ela chega com o encaixe quase perfeito chega de 95% a 100% do encaixe ou seja seu aparelho não fica parecendo luz ou se fica parecendo fica parecendo muito pouco já a em céu a em céu que parece mais que tipo os fabricantes só pegaram porque a diferença principal da em céu é o que que a paralela ela vinha só com um papel sim ela vinha só com papel aí eles conseguiram fazer uma camada e colocaram uma parte de ferro uma parte de ferro então isso isso parece que alguns fabricantes só pegaram essa parte de ferro e acrescentaram a tela paralela certo aí fica um encaixe não muito bom e eu já notei também tipo assim que muitas telas às vezes a gente compra com um em céu só que a gente tem que devolver porque fica muito alto ou não encaixa direito por conta disso que tem falsificação da tela em céu também porque é uma tela que é vendida pouco mais caro que a paralela e a paralela é uma tela que eu falo para o cliente ela vai atender as suas necessidades que é dar a imagem funcionar o autor ou te vai mas é uma tela super sensível então tipo um aparelho por exemplo com uma tela original custa 400 reais você vai pagar aí 180 para trocar por uma tela paralela ela não vai ter a mesma qualidade resistência que uma tela original porque o vidro dela é uma casquinha de ovo então algumas são tão ruins que elas ficam mais ou menos assim envergado envergado porque não dá um encaixe perfeito um encaixe perfeito a gente tem por mim eu só trabalharia com o original mas infelizmente eu tenho eu tenho consciência que nem todos têm o mesmo poder aquisitivo então por isso eu tenho que estar eu tenho que ter produtos para estar oferecendo para as pessoas só que eu já sempre aconselho já que não tem condições de colocar a tela original a tela original coloca a incel a incel você vai ter menos dor de cabeça vai ter menos problema com ela do que com a tela paralela mesmo agora quer colocar a tela paralela a gente coloca tem um produto lá a gente tem que vender também só que a gente sempre orienta tela paralela é muito frágil é muito frágil e a resistência dela não é legal e aí acontece para solucionar esse problema a gente pegou já desde 2014 eu faço algumas coisas mas nunca foi divulgado e algumas vezes eu tentei oferecer para cliente final só que como o mercado ele só teve um estouro mesmo com relação a isso de 2016 em diante o é como ele só teve um estouro de 2016 em diante então tipo a gente tinha muita pouca informação tinha muita pouca informação então tipo a gente tinha um certo receio um certo receio de estar oferecendo esse tipo de serviço para cliente final o que acontece hoje já tem estatísticas lá na empresa eu já estou implementando outras séries porque acontece não tinha como eu oferecer um serviço antes de testar o funcionamento dele qual seria a taxa de perda qual seria a taxa de sucesso e muitas telas eram muito caras então um exemplo na época que começou uma tela de J5 por exemplo original para eu comprar para eu comprar para depois arrumar para o cliente uma tela de J5 original na época custava 350, 400 reais e esse valor para 2016 era um valor muito alto então um cliente tipo assim hoje vocês podem falar assim J5 não vale nada mas na época era um celular bem vendido sim em 2015 2016 era um celular bem vendido porém as telas eram caríssimas então a gente fica meio com receio de pegar o aparelho fazer a tela e acabar danificando então nesse tempo a gente deixou esse estudo off deixou o estudo off fomos pesquisando fomos aprofundando estatística hoje por exemplo de estatística de recuperação de tela temos uma estatística de quase 90% de sucesso estamos apenas com 10% de perda porque é um procedimento que dá para ser feito em todos os tipos de aparelho dá contanto que haja peça para estar efetando reparo sim efetando reparo então acontece a gente começou na linha Android na linha Android então linha Android hoje a gente tem mais de 90% de sucesso e agora a gente está indo para a linha Apple a gente já está fazendo um smartwatch smartwatch apenas o vidro smartwatch está com 100% de aproveitamento 100% de aproveitamento essa tela aqui foi de uns estudos de dois meses atrás que eu trouxe ela a gente estava verificando se dava para recuperar tela paralela de iPhone então alguns iPhones como o 7 e o 6 dá para recuperar mesmo sendo paralela se a paralela for de boa qualidade dá para recuperar porém o 6S foi um dos aparelhos que infelizmente ficou fora dessa lista certo Dava o nosso tempo já está meio que acabando é muita informação que você tem para passar aqui para os nossos espectadores e para o seu público muita coisa se dependesse de mim eu ia ficar aqui fazendo perguntas e perguntas uns dois dias de entrevista e sem interrupção gente na verdade o legal também de vocês é que toda essa informação tudo isso que vocês têm de conhecimento vocês não retém para vocês vocês oferecem alguns cursos de manutenção como que é então hoje lá na loja a gente tem vários cursos para quem quer entrar no mercado temos aquele curso para quem não sabe nada que é uma pessoa que está iniciando que está iniciando que a gente vai ensinar o básico tanto que eu sempre pego tanto em treinamento pessoal de funcionário treinamento da empresa eu pego bem no básico mesmo porque acontece muitas vezes o prejuízo de uma assistência técnica vem daquele básico mal feito então acontece eu tento oferecer uma base muito forte para o aluno iniciante para o aluno iniciante e essa base seria o que? seria uma solda super bem feita feita com excelência uma troca de tela feita com excelência alguns reparos nível 1 feitos com excelência e tudo um passo a passo e para aqueles que já tem um certo conhecimento e querem evoluir um pouco mais aí temos o curso aí temos os cursos de microsoldagem temos os cursos de leitura interpretação de esquemas elétricos e no próximo ano eu pretendo estar colocando também o curso para a Apple voltado para a microsoldagem em Apple por enquanto ainda o Apple ainda está em fase de estudos porque eu preciso eu preciso preparar o laboratório porque a vantagem da manutenção de Apple o Android é um pouquinho chato Android a gente tem que correr atrás Apple tem tudo na mão ah sim um exemplo no começo do vídeo eu falei para vocês que a peça é única né mas por exemplo empresas conseguiram criar equipamentos conseguem fazer a leitura desse código mesmo a peça já não está mais funcionando olha e está regravando esse código com um componente novo sim então a gente tem fase de estudos ainda para estar implementando o curso de Apple mas para quem quer aprender Android e manutenção básica em Apple o que seria uma manutenção básica em Apple seria uma medições medições de serviços simples como o codec de áudio serviço de Wi-Fi aparelho Apple que não liga aí a gente já oferece os analógicos a gente só não oferece um curso muito profundo da linha do X em diante que como eu falei para vocês a gente está ainda fazendo os estudos verificando o que vai ser necessário ensinar o que desses estudos a gente não é necessário que não vai ser utilizado para estar oferecendo um melhor curso certo e esses cursos tem assim um dia específico uma temporada específica que você abre turmas ou você no caso abre turmas assim a qualquer momento a pessoa pode ir para você e fazer o curso até o final desse ano até o final desse ano o curso ele está livre ele está livre então eu não tenho essa questão de abrir turmas a pessoa que aprender pode entrar em contato comigo e começar imediatamente certo começar imediatamente porém a partir do próximo ano como eu ofereço vários tipos de curso lá eu vou estar colocando provavelmente a cada dois meses vou estar abrindo vaga para um determinado tipo de curso e conforme as coisas for andando se o curso for muito procurado a gente abre até duas três semanas para turmas no caso para estar fazendo o curso e e assim a gente vai indo mas no próximo ano vai ser aberto para o Penilton certo então pessoal corre aí vocês estão acompanhando aqui na tela os contatos do Amigo Smart do Dalvan para você estar fazendo aí seu curso tá certo Dalvan muito obrigada eu agradeço e é isso aí gente esse foi mais um programa Empresa na TV aqui pela TV Itajubá a TV que pega no seu celular Música 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 Legenda Adriana Zanotto